E aí você tava falando pra você ontem, o Marcelo. É Flawless. Você tava falando flower, que bosta. Flawless. Não, é passagem perfeita. Flawless. Isso, isso que o Marcelo falou. Flawless. É Flawless quando você tem vitória e sem derrota. Tem música de Beyoncé também, Flawless. Sem defeito. Eu tô com uma conta pra formar, cadê o mate? Você ganha a Flawless, vitória e a vitória. Tem uma secreta aí, mano. Tavares? Não, a minha. Tem uma secreta aí. Ah, você tem? Tem. Hum, hum, cê, sai. Os caras tão tudo no fundo, mano. Ele vem, hum. Ah, ele vem, ele vem do ar. Ele tá rafadaço, mano. Mano, o cara joga igual o ET aí agora, mano. Pode me arrumar essa configuração aqui. Pega pesada aí, galera. Vixe, mano, o cara dá soco. Ó, tem um cara, um cara lá fora. Caralho, cês não viu o cara aí, mano. Cês pegaram pesada? Não, não dá, mano. Dá, mano. Eu não acredito, galera. Esse turma não morreu assim. O cara tá dando soco no R3 aqui, ó, mate. Não sei como arrumar isso. É, vai lá e coloca o default, mano. Eu não sei qual é o default, mano. Eu não sei qual é o default, mano. Eu tô achando o Granada aqui. Nossa, nada a ver. O cara joga igual o RT, mano. É, você precisa ver esses coisantes. É, não. Tem 40 segundos de boa. Nossa, tem dois. Ajuda eu. 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 Matei. Boa, boa, boa. Sai, 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 sai. Tem um cara nas costas, galera. Bora pegar ele. Tá morto. Boa. Falei pra você que ele tava morto. Antes dele morrer. Aí sim. H1 salvou agora, Marcelo. É isso aí? Assim eu gosto. Tô com a gente. O final foi. Quase. Tá mano. O cara tá jogando igual o RT aqui, mano. Tá foda. Troca, troca, ó. Troca, troca. Matei de novo. Não dá pra tentar. Eu preciso esperar. Eu vou esperar acabar aqui. Não. Tá rapado lá o Marcelo. Nossa, os diabos fiquem imisivos. Vamos. Ó, peraí. Vai no configurações. Controle. Peraí. Contro... Contro... Não, controle não. Depois eu vejo, mate. E o rapier? Ah, o layout. É o segundo na direita. Ele tá dando soco no R3. Não, mas vai no... É muito rápido. Pra arrumar. Vai lá, vai lá. Vai lá onde você troca o brilho. É o segundo pra direita. Botão alguma coisa. Você viu? Pega pesada. Que eu tô puxando eles aqui pro meu lado. Mas depois eu vejo que vem. Tá, depois você vejo lá. Joga como eu tenho. Só fica vivo, mano. Falei pra vocês me ajudarem. Caralho, mano. Deixa os caras ganhar esse round, mano. Pegue melhor. Tá fazendo nada. A sua parte está fora de linhas. Ah, nossa, mano. Eu não sei. É rápido pra acertar, mano. Fica vivo. Vai no botão. Eu tô esperando vocês. eu não volto, oh, botão layout e coloca default mano, no primeiro aqui ó, configurações, botão, não tem nada botão aqui não, oh, você vai em opção e vai onde você muda o claridade, lá no final do coisa isso, e aí o segundo, não, não, vai em R1, R1 isso, ódio, essas coisas aí, não, 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 ódio, é na direita, na segunda pra cima, pra baixo, primeiro é olhar alguma coisa, o segundo é o botão, tá vendo? seu inimigo é melhor em você, eu vou estar invertido aqui, tá vendo? é, mas não vai invertido, não, não é invertido não, mano fala pra ele, Marcelo, você tá em português, mano não, tá certo, oh, troco, não, tá errado, vou deixar do jeito que tá, que tá o melhor e agora onde que eu start nessa porra onde que eu start, mano, invertido lá, invertido ah, mano, alguém tirando direito, ah, não, senão não tem ninguém nossa, galera, todo mundo morreu é, a gente que tá mesmo, mas, senão vai, se não, vai, se não, mano mas, vai, não, não, pegando dúvida é só ver o seu, Marcelo, e fala pro cara, mano o meu tá em inglês, mano o seu tem inglês também? um minuto nossa, os caras passaram aqui no mundo, mano o cara tá aqui, ó, nas minhas costas pra tirar de 12, mano tá vindo aqui, hein, bom tarado, né, vindo aqui, ó matou outro aqui deu um olé nele hum 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 hum, tá perdidão, ó tá, tá atrás de você, mano você tá louco pra matar eu, mano o meu что te respire, mano só três lives furtas 30 segundos é mais fácil você achar um pouquinho ah lá se eu tivesse, se tu que no botão certo, eu tinha matado aana, mano aana mas, eles estão falando pra você titã como você não sabe mano aana te ouvir Não, mas é, tem um nome lá, mano, Default. Coloca o nome. Ah, pegou dois rounds de besteira aqui, velho. Ah, mano. Ah, vai settings aí, mano. Vai settings aí, mano. Coloca o botão, né? Coloca Default e aperta quadrado, mano. Isso. Até o R2 ficar no R2 tiro, mano. Aperta quadrado. É só isso. Coloca o Default no primeiro botão lá. Coloca o Default. Isso, padrão e... Olha, segura o quadrado. Acerta aqui agora, ó. Então, tá certo? Vamos embora, vamos matar esses caras aí, mano. É, padrão, Default ou padrão, vamos lá. Tem dois presos. Só que tem flecha deles também. Caralho, ninguém pode jogar uma granada ali. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Nossa, os três tá lá no fundo, galera. No fissura. Não, não, não. Tá cara assim, não, mano. Boa, novo. Nossa, boa. Boa, Tavares. Matei o pesado também. Boa. É nosso, mano. É nosso, agora sim. Veio o cara jogando igual o EP. Vem no respawn, vem no respawn. Ó, tem dois lá. Peraí, peraí. Tem três, tem três. Ó, nas costas aqui, mano. Dá um help. Ó, tem um cara... Ah, eu vou sair daqui. Dá pra ganhar por vida. Ajuda o Might, mano. Ele tá correndo dos caras. Ah, mano, tá um tiro. Boa, boa. Ah, você mata o outro cara. Sai, sai nove. Tá um tiro ali, ó. Bem-vindo ao final. É três, mano. Não. Ah, vou morrer, mano. O cara já pegou, demorou. O cara tá agachado lá na bandeira. O Toco ia dar um soco. Não, ele ia matar se ele não soltasse a bomba. Pô, essa configuração do controle, ele fodeu a partida, mano. É, mano. Deixa os caras tudo ganhando. Olha, os caras são ruins, mano. Bora. Não dá pra ganhar, pô. Agora ele tá suave. É, mano. Quando você pega a conta, sempre lembra, mano. Precisa olhar tudo. Tudo, todinho. Sensibilidade. Passou um para B. Ó, os caras estão tudo no fundo. Tudo no fundo, tudo no fundo. Lá na escada, no fundo, ó. Beleza. Ele tá capuzado. Não, pegou os caras. Peguei. Nossa, não matou esse cara. Boa, 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 boa. Bazuca podre essa, hein. Eu não gosto dessa bazuca. Ela me mata também, mano. Tô foda. Fica atrás, fica atrás. Boa. Tô foda. Tô foda. Tô foda. Tô foda. Tô foda. Ah, filho da puta, mano. Não, não. Fica no fundo, não. Não, eu tava no fundo, mano. Ah, mano. Porra, o cara tá lá, mano. Gaste chave. Boa, nov. Cuidado aí, mano. Tem que matar mais um, mano. Se não, ele vai soltar o super aqui e vai levar todo mundo. Falei? Eu só tenho flecha, mano. Eu tô longe de vocês. Ah, eu não volto. Ah, mano. Eu volto. Tô aqui. Nossa, mano. Você vai matar seis caras, mano. Acabou. Puxa aí. Ah, mano, como, mano? Calma, mano. Não acredito, não. Não esperamos, mano. Ah, demos três anos pros caras de grafo, mano. Ah, não, mas parece sim, mano. Já arruma na hora que eu tava falando pra você. Você fala, ah, deixa, deixa. Deixa não, mano. Olha isso. Ah, ele matou mais do que nós, então, hein. Passo, porra? Deixo o... O sense de... Vou deixar tudo aqui. E aí, barbato, viado. Nem... Nem chama pra jogar, sua bicha. Não, eu nem tava jogando, mano. Eu tava jogando em outras contas aqui, mano. Pra ajudar. Querendo fazer uma raid, viado. Ah, o cara do controle turbo lá, o Mike. Não, não é você que tava jogando comigo, não. Eu vi ele anunciando lá no Face, mano. Mas faz o quê? Ele tá de mida, né? Não, quero ir ali, ó. Ah, então não tá usando. Ah, o barbato, foda-se. Foda-se pra você também, barbato. Feliz Natal. Feliz Natal? Uhum. Um gato no futuro? Sim. Feliz Natal de 2018, já. E aí, barbato, foda-se. E aí, barbato, foda-se. 5 life left Nossa, eu fiz granada mano Quase peguei um O outro Peguei Você voltou mano, que boa Agora faça eles de poder Vamos Dá um rush Não, não, dá um rush Nossa, meu deus Nossa mano, o cara não matou ainda Olha, o céu correndo ainda Nossa, os caras mataram tudo cego Vai começar invisível Ah, você carregou na frente do cara mano Tem o cara na esquerda E aí 30 segundos O seu inimigo está morrendo Todas as vidas expandidas Bem-vindo ao final Um inimigo permanece Tem o cara Vamos lá E aí Como vai ser Vamos lá E aí Nossa Puta não cara de mim Puta não cara de mim Puta não cara de mim Vem time, vem time, estou com 4 caras aqui Matei o cara e o coço Não há mais chances para os inimigos Estou atirando mais em vocês do que os caras Estou vendo mano Toda vez que eu vou atirar os caras passando a pet Estou atirando mais uns caras Olha, um inimigo empurrando e sai daqui Caralho Arrochou um inimigo O cara errou mais tiro que eu Agora fudeu Nossa Você não sabe É isso Não tem 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 E aí E aí 5 life left Vou levantar Atira lá, Romário Vai de trás Boa A minha até acordou Eu nasci aqui e me tirou feio Um tiro lá Boa Ah, também tiro do outro Ah Boa noite, gente E aí, Gui E aí, rapaz aí É, todos dois O que é? Tatoo aí? Tatoo aí? Não, tô jogando aqui A conta do Tavares Tatoo aí, nove Matou, um besoviado Tudo bem Abre pra você ver É mais legal, abre Você pegou o parola ali? Peguei um Aí sim Ah, não preciso pegar dois ainda Não preciso nem o time Ali é time O Lucas tá na torre Faz duas horas 10 segundos Não vai fugir de mim não, carai Ficou olhando pra olhar pra cá O que ele diz era ouvir esse cara Ele ficou pulando ali pra fora do bagulho Igual fazia o AT1 Da 1 Até a prova do 10 não apaga não Pelo amor de Deus O que que é? É um jogo de Dark Souls É o jogo de Dark Souls É o jogo, sim Qual? Meu meu Deus, tô morrendo muito Ele é inevitável Não, pra ali, sei não É isso É isso É isso É isso Não Não, pra ali, sei não Não, não, não. Tá bom. Não, amor. Às vezes eu estou numa boba e eu não sei. Eu tenho que cumpar meu tênis. Pegar meu tênis. Um granado no meio da cara. Não, não estou lendo o buraco não. Eu não vou não. Não, não, não. Boa. Vou fazer live aqui. Caralho. 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 Era a hora de jogar né os carinha lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O Dugão está jogando. Olha aí estou olhando para nós. O Dugão está jogando. Estamos procurando partida. Olha está bom. Rafael. Bruno Dutra. Quer esperar? A partida é chato. Oração, a putaria. Pode puxar embora já. Ah, mas ele sempre joga com o esquadrão dele. Chega o pai, ele nunca está sozinho, assim, ajudando alguém. Por que está assim? Movimentar o bolo. Olha, os mesmos caras. Nice. Eles vão quitar. Bem-vindo aí, galera. Nossa, velho. Cara, é 24 horas de acordar do match. Que é isso aí? É 24 horas já tendo trials. Porra. Porque para, é uma moça. Coragem. Depois o White não quer pagar um do banho pra mim, viado. Um dia no bundão. Depois só quero sua bunda. É, eu mando do Gui pra você, mano, é de boa. O Gui do Mateus e do... Um, Cleide Sampaio. Eu realmente achou que o cara jogava muito melhor, sabe? O cara é fodão. O cara, pô. Ele estava brincando ou não? Não, eu estava babando mesmo. Você não ouviu a barba da boca dele? Não, não sei. Porque o cara jogou. O cara jogou. O cara jogou pra caralho. O cara é deus. Pode demais. Porque eu falei, meu deus, mano. Deixa eu sair dessa live aqui que está até chato. O cara jogou pra caralho. Eu vou pegar uma pesada aqui. O cara me matou. Ah, mano, o cara me matou atrás. Vacilando, vacilando. Mais reservas deixadas no lado esquerdo Boa! Nossa! Vai lá com o Tavares lá, vai lá com o Tavares lá Em cima dele lá o cara pulando Vai lá É nada Ah mano Tentei, tentei Eu achei que você ia fugir, eu falei olha Eu ia falar cara esse é corinthiano pro mano Bora aí galera Não ruxa assim galera, ruxa assim com o maluco não Mata um, dois, depois surge com o maluco Não, quatro caras viva Ó, tira isso pela granada Atrás de nós Olha o vagabundo O vagabundo vai morrer Tá pesado aí no meio Pan, pan, tá bom O cara rafado só Cinco lives left Cinco lives left Com o tiro lá E aí Tulo, beleza? Uma salve aí Com o tiro O que? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Olha o Mard morrendo de novo Tô comendo ainda Matei na granada Matei na granada Quase Quase Pegar a chave Nossa, quase matei ele 30 segundos E os nove Não tem visível Ah mano Ah Odeio quando os caras ficam invisíveis e vem Nossa Tá ruxando aí ó Titão Boa 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 Pesada galera Pesada 10 segundos Teve Pesada Pesada Tipo um tiro Um tiro Um tiro Um tiro Vai tentar ser daí Tô experto MCV Qual é o eixo E aí bro FPS R$0 Fiquei sorteio mesmo. Beleza? Vamos ver como se passassem em torcedor. Nossa, com um tiro. Olha, já tinha outro titano em mim. Por que você joga um sentada? Queria saber. 3 lives left. Por que não? 1. Todo mundo atira sentado. É tudo baiano. Olha isso, mano. Atira no escudo, atira no escudo, atira no escudo. Tô na flecha. 30 segundos. Os naios estão tentados por um resultado. Seu santo é de vida. Tem um cara lá na zona agachado. Ah, tem que se matar logo, mano. Tem que se matar logo, mano. 7 segundos pra matar um cara. Ele tava rápido, mano. Nossa, mano. Eu dei uma facada nele. Quem tava parado? Tô sabendo nascer. 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 Tava no tempinho já. Na minha equipe. Tão brincando aí, galera. Brincando mesmo. Nós estamos matando os caras depois, pô. Um tiro lá, uma boa. Duas horas, cinco anos mais. Cinco naios mais. Cinco naios mais. Um tiro lá, um tiro lá, um tiro lá, um tiro lá. 4 ou 3, boa 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 Nossa Ô tiro, ô tiro Ô tiro Ta indo pela foto de vocês ai O cara atirou um Tô buscando muito mano Ah não mano, olha esse cara como que não é cara Na B aí, na B, dois, três cara Dois cara já 30 segundos Eu volto ainda só Ela tá com a bazuca na mão hein Não 10 segundos Quero de mais uma bazuca Ah já é Os números falam para si Os números falam para si A prisão para os carros Vai dessa eu vou dormir O inimigo está vindo O inimigo está vindo para você Mas eu vou fazer um certeiro assim depois Depois das passagens aqui Ô galera, bora jogar melhor Tá horrível Pega pesado aí Pega pesado aí Pega pesado aí E aí Boa Tem mais um ou não? Tem, tem, tem Tem mais uma aqui Cada longe, nossa, cada agachado Oh meu Deus 5 livros mais. 1 minuto. Você tem o ar. Não há mais chances de ter o inimigo. 1 minuto. O seu inimigo intende acabar com isso. Puta que pariu mano, pulei em cima do corso. Tem que ficar preso galera, pera ai um pouquinho. O cara mano, ajuda aqui ó, o cara tacou granada em mim, não dá pra acertar ele. Tem um cara atrás. Um minuto, você tem o lado. O inimigo está fora da vida. Pegue os órgãos. Olha ele. Ele tem um tiro. Tem dois órgãos. Um inimigo resta. Você está morto? Um inimigo. Boa noite ai Cedoc. One side must fall. Would you like me? Alentão super? Ah, boa. Nossa boa. Agora faça os poderes! O cara tem flecha O cara nasce na ar, galera Tem alguém? Não Tem um cara atrás O cara nas costas, o cara me matou Isso, viado Tem um granado e um etaro Mataram VTNC vai tomando Ah, tá Maluca, essa manada Prova esse Marcelo Tem um cara aqui um tiro Pulando aí em cima de você Boa Bela galera Ah não, você tem super Oh Vê lá se quer esperar um pouquinho ou não Os 9 são Cheguei nessa Pô, bora time E aí Gui, Gui tá aí também na live Infectados, e aí Infectados, beleza? Coração É nóis E o Lucas, pegou seu farol aí? Tudo eu, alguém quer entrar aí? O Gui ou o Lucas Acho que eu vou dormir Vê lá Vê lá Quer jogar mais uma? Ah, vou mais uma saideira Vê, vê Vou dormir O Lucas Gui quer entrar aqui No lugar do... Marcelo? Oh Lucas tá online Olha os caras Os caras Os caras estão formando time Olha os caras Não 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 Meio dia 30 Eita, eita Eles caras estão formando China Então, se quiser Vamos lá Que louco, eu acho Que louco Tudo flash Estão indo para B Então, já Agora voltam Muito Pesado? Puxa 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 Um minuto Você está na frente Não há mais chances para o inimigo B Puxa Ah, eu vou pegar o meu inimigo. Ai, eu vou pegar o meu inimigo. Eu vou pegar o meu inimigo. Agora que eu vi esse gamete que lê, eu tenho ele acionando Eu vou deletar Tá louco Eu vou deletar Você está no direto? Aqui está o rocha, não está na meia Não está na meia Ah, vai do outro lado então Ah, fica tão parado no meio Peraí, peraí, tem dois caras aí É dois caras Ah, acabou Vamos aí galera Nós estamos dando muito kill Ah, já na explosão o cara tá com granada e vento do outro lado Ah, não 30 segundos Vai man, clutch Clutch Ó nossa, dois Ó galera, nós estamos usando muito kill mano Ah Uhum, não é isso Pesado lá Pesado lá Cadê em nova, CDI em nova CDI em nova Quatro flash lá também Nossa foda O que que o Tavares tá fazendo aqui T-bag? Porra é assim Ah, tem dois aqui Três, nossa tudo Ah, tá de duas Ah Tá foda Tem três mais que não darão Ah, mano É sempre tocando três, quatro Nossa, mano Porra, porra Ninguém é mais que não Ninguém é mais que não Ah 30 segundos Os caras Os caras nem tão boas mano Não, mas nem separado mano Tá morrendo muito Olha isso Eu tô andando junto com você mas depois morre É Preciso ficar vivo mano Não tem como não Preciso segurar a vida É Os caras Os caras vão puxar o sufo agora Pegou 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 um bom Luna seus caras vão Aquilo Ah Porque funcionITCH 完璇 bora com chá, bora com chá atrás tem dois tem mais um tá aí embaixo de você tá agachado lá no cantinho as minhas costas, puta que pariu o cara pegou pesado nem deu respaldo pesado nem boa boa ae caralho nossa eu dei muito bem nesse cara, merecei tudo bem tá agachado aqui se duas pessoas querem entrar aqui só por um momento por que esses caras mano, nunca vi na minha vida é tá agachado é o que to falando é to morar muito fácil é duas vidas já duas vidas não perdeu duas vidas bora pra pesado tô olhando aqui ó tô olhando aqui ó você não sabe nossa mano tá sozinho curando da pesada boa ah mano eu tentei ó lá ó vai pegar pegou boa boa tô doze é tu pegou mas tudo bem ele pegou o escopeto pegou o escopeto fiquei ecoado um pouco aqui invisível aqui ó não ah mas não não dá o cara acabou de nascer olha isso nossa o cara o cara o cara essa eu vi ela transportou aí nossa meu deus eu vou sair daí eu vou sair daí o cara tu não tá normal aqui não o cara o cara não tá normal tá louco tá louco tá de novo mano tá lá o cara o cara tá transportando mano não se força mais ah não dá o cara do telep... nossa mano leite sui da porra a morte vem para nós todos eu tava atirando nele de repente o cara desapareceu mano ihuhuhuhuhuhu o cara deu um tele de transport ali caroto você volta com a vitória eu vou tacar o super pode tacar mano mata um, dois não dá pra mudar três não dá pra Ah, dá onde tem que ver esse cara, mano? Como um cara mata um pão do caldo em uma facada, mano? F***, mano. Dois caras estavam tirando em mim. Segura o pesado, mano. Minhas costas? Minhas costas? Porra! Ah, mano. Vou tomar uma cara na frente também, cara. Ah, pelo pesado, não acredito. Peguei o tiro no radar. Está preso na flecha. Está preso na flecha. Está preso na flecha dozeiro. Ah, eu não volto mais, não acredito. É, mano, é nosso. É, depois dessa aí, galera, infelizmente, já vou parar de jogar. Tá louco. Tchau. Tchau! 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 Obrigado.